Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do IC ou, como vocês gostam, o PodC. Eu estou aqui hoje com uma pessoa que eu admiro muito. Ela faz um trabalho brilhante nas redes sociais. É a Sheili Kalef. Acabei de conhecê-la hoje pessoalmente, já conheci muito o trabalho dela. Ela é especialista também, é professora de oratória e comunicação e vem fazendo um trabalho muito grande de segurança das nossas crianças e adolescentes nas redes sociais. Seja bem-vinda e parabéns, Sheili. Ai, obrigada. Eu também já sou sua fã, já compartilhei vídeo seu no meu Instagram. A gente vai se conhecendo no mundo virtual, né? Porque ele tem tanta treta, mas também tem essas conexões especiais. Sim, a gente encontra, né? Eu digo que a gente vai encontrar, infelizmente, coisas que a gente não vai gostar de ver. Principalmente a gente que vai estar trabalhando nesse universo investigativo. Mas a gente vai encontrar pessoas especiais. Eu acho que pessoas, assim, que vieram, não só para somar, mas para multiplicar algo muito que tem um potencial muito potente, né? Em relação às coisas positivas da nossa sociedade. O trabalho que você faz é muito importante. Mas eu vou começar perguntando para você. Eu sei que, possivelmente, os nossos públicos são muito parecidos. Tem muitas mulheres. Eu estou com medo, gente. Eu estou com medo de falar na frente de Carla. O que ela vai perguntar para mim? Ai, meu Deus. São mulheres também e, possivelmente, já conhecem essa história. Mas eu vou te pedir para você contar por que você resolveu trilhar por esse caminho. O que aconteceu, Shelly? Olha, eu sou uma pessoa muito indignada. Indignada. Eu acho infame que a gente tenha essa quantidade de violência sexual. E eu também já sofri violência sexual na infância. Foi uma violência oral, né? Então, eu sempre... Isso teve muitas consequências na minha vida. E eu só entendi, realmente, o tamanho desse fantasma. Porque é como se fosse uma assombração. Porque eu fui aquela questão clássica de que você esquece, né? Como você não está pronta para lidar com aquilo, você omite de si mesma, né? O seu cérebro esconde essa informação. Só que as consequências você vai vivendo. Então, eu tinha medo de muita coisa. Medo de me relacionar sexualmente. Medo de me relacionar afetivamente. Medo de algumas situações. Medo de comer estando sozinha. Minha boca sempre me incomodou. Eu sempre me achei feia. Eu quase não tenho fotos na infância e na adolescência sorrindo. Porque eu me achava feia. Isso é uma coisa bem clássica. Você é tão linda, né? Sou maravilhosa. Você é gatona. Linda. Mas isso é uma coisa que só depois que eu pude trabalhar isso lá com meus 25 anos que eu fui fazer uma terapia profunda. Que eu consegui ter a memória do que aconteceu. Entender as consequências disso na minha vida de adulta. Que deixou de ser uma assombração e eu pude pegar. Ah, então tá. É isso aqui que eu tenho que lidar. Aí que eu comecei a me desenvolver. Que eu comecei até a conseguir abrir minha empresa, sabe? Realmente desabrochar. Porque senão parece que sempre é uma coisa que você não sabe exatamente o que é. E está lá te esperando para te pegar. E é essa sensação de um medo constante que ficava me perseguindo. E que fica perseguindo muitas vítimas. Que não tem a memória, né? Às vezes alguém te beija de um jeito e você se apavora. Uma coisa que não era para ser apavorante. Não era para ser um problema. Então eu tenho vários... É um gatilho, talvez, para alguma coisa. Eu tenho vários gatilhos que eu aprendi a lidar. Eles não vão desaparecer. E que eu não precisaria lidar se eu não tivesse passado por isso, né? Eu poderia ser mais maravilhosa ainda. Imagina! Que incrível! Mas você já é tão maravilhosa, né? É assim, é muito triste saber que você passou por isso tudo, né? E assim, a gente precisa, inclusive, ter bastante empatia com a tua história. Mas, ao mesmo tempo, você conseguiu transformar o teu luto, né? Porque a gente vive um luto com essas, enfim, com essas violências, em algo bom. Parabéns para você, Shelly. Obrigada. Você é muito forte. E tudo bem se você que está nos ouvindo não transformou em algo bom ou ainda está lidando lá na batalha. Porque isso é uma coisa muito... Mas você... Específica. É um retrato, principalmente, e é muito importante para essas pessoas. Essas pessoas podem chegar onde você chegou. A gente tem um grupo de apoio, inclusive, se alguém precisar, funciona no Facebook, chama-se As Incríveis Mulheres que Vão Morrer Duas Vezes, que a gente considera o estupro uma morte. Você não consegue ser como você era antes. Mas você tem a possibilidade de renascer de outra forma. Não estou dizendo que é bom e que é bom para renascer. Sabe por que eu sempre faço essas considerações? Porque eu vi um líder religioso um dia dizer que nem uma folha cai da árvore sem que Deus saiba. Ou seja, se isso aconteceu com você... Ele estava falando sobre uma carta que ele recebeu de uma moça que tinha contado que sofreu violência sexual. Ou seja, se isso aconteceu com você é porque Deus quis de alguma forma. E talvez agora você vai poder ajudar outras pessoas. Não, gente. Deus não quer isso. Eu prefiro que você não ajude ninguém e não passe por isso. Então eu fico fazendo essas considerações porque tem tanta loucura que as pessoas falam. É verdade. Sem responsabilidade com o outro e que chega até mim. Muitas pessoas chegam assim destruídas. E sabe o que é o problema de tudo isso? Quando essa fala, e essa fala é muito problemática, porque ele tira a culpa do verdadeiro agressor. Parece que Deus usou aquela pobre alma coitada para cometer um crime contra aquela pessoa, aquela mulher. Ou uma adolescente, uma criança. Não existe isso. A gente tem que parar com essa bobagem. Bobagem total. E vamos responsabilizar os responsáveis, sabe? Porque é muito fácil. Aí você tira a culpa. Não, não fui eu. Eu fui Deus. Que Deus, gente? Deus não quer nada disso. Seja qual for a sua religião, não existe religião nenhuma que diga que Deus quer uma coisa dessa. Nem mapa astral. Porque uma vez uma moça disse para mim... Ah, que dia... A gente falando sobre isso, ela soube que eu sofri violência. Ela disse assim... Que dia você nasceu? Aí eu falei o dia, ela... Ah, isso deve estar no teu mapa. Porque no meu também, aí numa viagem, quase aconteceu comigo, mas eu consegui me defender, porque eu já sabia que tinha isso no meu mapa. E eu ainda... Eu falei, nossa, então está no mapa de quatro em cada dez brasileiras? Ah, eu não tenho esses números. Eu falei, mas eu tenho. Então, assim, mesmo o jovem místico às vezes vem com essa papagaiada de pôr a culpa na vítima. Você sabe que você está falando uma coisa agora, Xelique, que é muito importante. É importantíssimo o teu trabalho de esclarecer e mostrar isso, do que está acontecendo para as pessoas. Mas olha o que você acabou de falar. Olha a quantidade de desinformação também. Você imagina uma pessoa... Vamos se colocar. E você pode se colocar nesse lugar porque você passou por isso. Eu digo que eu não tenho como me colocar no lugar da vítima porque eu nunca sofri violência sexual. O que eu faço é... Eu tenho total empatia, seguro. Vamos junto e vamos sair do outro lado. Mas eu não consigo saber o que você sentiu. É muito pessoal. Ou o que uma outra vítima sentiu. Mas olha essas pessoas que vêm com essas fórmulas, com esses achismos, com essas loucuras. Falei, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa parar de dar espaço também para esse tipo de narrativa que é muito ruim. O seu mapa astral disse isso porque Deus quis aquilo. A gente tem que parar. Nós precisamos tratar esses assuntos que são gravíssimos de forma muito séria. Muito séria. Vítima é vítima, agressor é agressor. Assim, a vítima não escolheu aquilo. Não está no mapa astral dela. E as pessoas não querem acreditar. O que eu tenho sentido ultimamente, até como professora de oratória que fala muito de storytelling, que a gente cria uma história, às vezes, para uma apresentação, para uma argumentação. Já treinei político também, sabe? É que as pessoas não querem acreditar que existe vítima. Porque ser vítima é feio na nossa sociedade. Ser vítima é feio. Ser vítima é feio. Então, é sempre como se tivesse uma possibilidade de você não ser vítima. Será mesmo que é vítima? Vítima é mimimi. E nas histórias que a gente conta, sempre tem o herói e o bandido. Só que para ter um herói e um bandido, você tem um montão de vítima. A maioria é vítima. Só que a gente se identifica ou com os heróis da história, ou com os criminosos da história. E é um monte de vítima que está no meio. Acho que a gente está contando para as pessoas histórias e nunca reconhece a existência dessas vítimas no meio. Na minha visão, sabe? Até nos jogos de videogame. Você é sempre o herói. Você é sempre o protagonista. E você mata um monte de gente no meio do caminho, lá do joguinho. E essas pessoas não importam. Nada importa. Importa você, o protagonista e o seu inimigo principal. O seu opositor ali. E no meio a gente tem esse monte de vítima que a gente vai deixando pelo caminho como se elas não existissem. E elas são, para mim, no meu entendimento, a coisa mais importante. Eu sempre digo que o trabalho todo que a gente faz, em primeiro lugar, é a vítima. Depois a gente está informando a sociedade. Então, o criminoso faz parte dessa história. Mas ele não vai ter o protagonismo que ele gostaria de ter. Porque, para mim, quem protagoniza as histórias são as vítimas. A gente precisa dar voz para essas vítimas. Infelizmente, muitas estão caladas internamente, porque eles também fazem coisas horríveis, vão abusar dessas vítimas e elas vão acabar, inclusive, infelizmente, morrendo. Mas outras sobrevivem. Aquelas que morreram, a gente vai dar voz eterna. Aquelas que sobreviveram, as portas vão estar sempre abertas. Porque essas pessoas precisam falar. Essas pessoas precisam ser ouvidas. Não, criminosos. E o que eles querem é o protagonismo. Inclusive, é o que eles prometem para crianças e adolescentes. Já que, ultimamente, eu falo mais dessa questão das crianças e dos adolescentes. O que se promete para eles, quando a gente fala de grupos de ódio, é um protagonismo. Nem que seja morto, ele vai ficar famoso. É uma loucura. E você que está bastante nas redes sociais, você também é muito atuante. Essa coisa do for ficar famoso. É tão triste. Olha, você falando... Ontem mesmo, me mandaram um perfil de uma menina que deve ter uns nove anos de idade, brasileira. Eu não sei se ela faz os vídeos sozinha e posta, ou se um adulto ajuda ela. E ela rebola. É só dancinha. Mas tem aquela coisa assim de rebolar com o bumbum bem no close da câmera. E está escrito, meu sonho é ser famosa. Eu recebo vários perfis assim. Está escrito, meu sonho é ser famosa. Quero ser influencer. Então, o que eu entendo disso? Que é uma promessa vazia e mentirosa. Porque é igual... É mentira. Gente, é mentira. Tenho 250 mil seguidores e nunca ganho um real na internet. É mentira. Ah, mas tem gente que ganha. Quanto ganha? Vamos lá ver quanto ganhou. Ganhou três brusinhas? Ah, mas as crianças influenciadoras. Expôs o filho. Botou a criança lá para todo criminoso ficar observando para ganhar desconto, para ganhar uma blusinha para fazer uma publi. E acha que é alguma coisa. Então, é igual jogador de futebol. Quantos querem ser e quantos realmente conseguem viver disso? E quantos conseguem ficar realmente destaque milionários com isso? Então, não é uma verdade, mas ela é vendida como verdade o tempo inteiro. Você tem um monte de gente falando nas redes que ganha dinheiro, que isso, que aquilo. E as crianças estão sendo influenciadas, porque elas estão ali. Então, para mim, tudo parte de uma mentira sobre dinheiro, que não é uma realidade. E sabe que você falou uma coisa também que é muito importante, que também me acende sempre um sinal, um alerta aqui. Elas querem ser influenciadoras. Influenciadoras do quê? Porque eu entendo que você é uma influenciadora no sentido que você está alertando sobre um... Olha aqui, gente, eu estou trabalhando com isso. Vamos prestar atenção? Prestem atenção na Sheili. Aí você tem uma... Vamos pegar uma faida, que é uma outra advogada, que também se tornou uma grande influenciadora. Uma delegada. Sabe, esses espaços de protagonismo, quando você vai influenciar, mas você vai influenciar com alguma coisa boa, positiva, com informação de qualidade. Eu digo que eu não quero ser influenciadora. É o mesmo negócio. Posso até ajudar em algumas coisas, mas eu prefiro continuar no meu papel de documentarista e jornalista. Essas pessoas vão influenciar no quê? O que elas, de fato, estão influenciando? Você já parou para pensar? Influenciar para rebolar? Eu falo que sou uma desinfluenciadora. Mas, assim, e nem acho problema... Ah, você é um dançarino e vai ensinar dança. Você é maquiadora e vai influenciar em como fazer uma boa maquiagem. Tudo bem. Mas uma menina de nove anos... Ela não tem como passar algo adiante. O que ela poderia ser uma boa influenciadora? Gente, vamos sentar aqui. Eu tenho nove aninhos e vou ensinar a vocês a melhor maneira da prática de estudar. Outro dia eu vi um vídeo de uma menina, inclusive denunciei, fiz a denúncia formal no Disque 100, no WhatsApp deles. Uma menina que faz umas pulseirinhas, umas coisas em casa e vende numa feira de carros. Tá. Numa cidade aqui de São Paulo. E aí... Mas como que eu descobri isso? Até aí, fazer umas pulseirinhas, vender na escola... Até eu, quando tinha 12 anos, acho que fiz umas coisinhas de miçanga e alguma coisinha. Mas aí, se ela fosse uma menina negra vendendo alguma coisa na feira, teria sido denunciada. Mas ela era branca. E não só ela era branca, como ela estava sendo explorada pela família, porque eu vi um vídeo dela assim. Gente, deixa eu mostrar pra vocês como que eu ganho até dois mil reais por mês fazendo as pulseirinhas. E aí, ela contava uma historinha meio de... Um vídeo bem empreendedorzinho, assim, fajuto. Aí, eu mandei uma mensagem pro contato, perguntei se era um familiar. Foi o pai dela que me atendeu. Aí, eu disse assim... Eu fiquei com vontade de comprar as pulseirinhas. Eu só queria saber se isso não é trabalho infantil. Não, imagina. Minha filha só faz isso de vez em quando. Eu falei, mas eu vi um vídeo dela falando que ganha dois mil reais por mês com as pulseirinhas. E falou, não, isso não é verdade. Isso é só um negócio... Olha como isso é prejudicial. Porque, além de ser uma mentira, ela não ganha dois mil reais. Ela não faz aquilo. Mesmo ela fazendo a continha ali. Alguém ajudou ela a fazer aquele roteiro. E ele falou pra mim tranquilamente que aquilo era mentira. E era óbvio pra mim que era uma mentira. Mas, pras outras, sei lá quantas mil crianças que estão seguindo ela... Querem fazer isso também. É claro. E era o vídeo mais visualizado que ela tinha. Então, era uma mentira sendo visualizada e influenciando outras crianças. Com que objetivo, né? Transformar elas em trabalhadoras ou que elas se empreendam numa mentira. Sabe, é tudo mentira. A internet, ela é uma grande mentira. A maioria das coisas é mentira. Quando você vai olhar na lupa... E eu falo sempre... Segue o dinheiro pra você saber o que é verdade. Você vai olhar... Ah, então ela ganha dinheiro e não ganha nada. O pai dela mesmo falou pra mim. E aí eu só usei essa informação, que eu queria o nome dele e tudo, pra poder fazer a denúncia certinho. Porque é o fim, sabe? É o fim. E aí um monte de criança vai acreditar. Uma mãe talvez acredite e compre alguma coisa pra filha fazer. E, na verdade, é um monte de sopa de isopor. Não tem recheio, sabe? Não tem nada ali. É um monte de água sem nada. Não alimenta. Não, e o que você está falando é cada vez mais constante. Essas crianças estão sendo expostas a mentiras. Elas não têm condição, inclusive cognitiva, de entender... De apostas. Nós temos criança viciada em aposta agora. Agora, a moda é... Foi denunciado agora essa semana, mas isso... Eu já postei vídeo de criança anunciando joguinhos há tempos. Você sabe que eu entrevistei aqui o jornalista que criou o Primeiro Contato, que é um podcast muito legal. Não sei se você já ouviu. Se não ouviu, escute. Você vai adorar. Ele explica muito a questão de como essas Betis queriam fazer parte da pele dos jogos. E por que elas queriam fazer parte? É diabólico. É diabólico. Porque a pele dos jogos, você tem jogos que são muito violentos. Você tem, sei lá, tem Call of Duty, você tem... Eu nem sei desses jogos todos, mas você tem jogos que matam e não sei o que lá. E esses jogos, dentro do Ministério da Justiça, como é o próprio audiovisual, eles precisam respeitar uma classificação indicativa. Então, por exemplo, se tem sexo, se tem violência para cima de 18 anos, se tem linguagem, vamos dizer, forte a partir de 16, essas coisas. E se não tem nada, é classificação livre. Correto? Então, o que acontece já no audiovisual, no cinema, na TV, aconteceu também para os jogos, que era uma pele antiga. O que o pessoal do Betis fez? Porque o pessoal da Betis, concorda, não tem tiro, não mata ninguém, não tem sexo, não tem violência. É um monte de coisinha bobinha, né? É bichinho, sei lá, tigrinho, umas coisas. Ele é o quê? Classificação livre. Quando ele é classificação livre, as crianças podem ter acesso. Mesmo que ele funcione como caça-níque. Entendeu? A grande jogada, aí o pessoal da área de jogos, eles se arvoraram. Falam, não, isso aqui está errado. Bet é bet e jogo é jogo. A gente aqui está respeitando e está certo, tem que respeitar mesmo. O pai precisa saber. Olha, esse jogo não é indicado para pessoas com menos de 16, 18 anos. Se o pai acha que está ok e deixa jogar, está tudo certo. Mas existe lá a classificação indicativa, a mesma coisa de um filme, de uma série, tem uma classificação indicativa. Agora, a Bet não tem, por quê? Não tem pornografia, não tem violência, mas tem exatamente essa questão. Aí, a criança bota lá um cartão de crédito, começa a gastar aquilo tudo. Aquilo é uma derrota. E, assim, a gente sabe que esses jogos de aposta, eles funcionam da mesma forma que o álcool, ele vicia. Claro. A droga, ele vicia. E elas já estão sendo treinadas. O kawaii, quando chegou no Brasil, ele já tem esse formato de moedinha, ganha ponto, não sei o quê. Aí, depois, o TikTok começou a copiar. Então, tudo que você faz, você ganha alguma coisa. Você entra no TikTok e hoje já vem o negócio. Ganha não sei o quê. Aí, você ganha moedinha. Quando teve aquela porcaria daquelas lives lá, como é que chamava? NPC. Quem que fazia aquela live o tempo inteiro? Eu fiz vários vídeos. Se você entrava, sei lá, meio-dia, três da tarde, os alunos na sala de aula fazendo live NPC. Porque davam uma ideia de que você ganhava florzinhas, não sei o quê, que você podia trocar por dinheiro. Claro, você precisava de, tipo, cada coisinha valia 0,00025 reais. E, na verdade, eles nem chegavam, eles trocavam por outras. Mas só essa ideia de jogo que ia viciando fez todos eles, durante a sala de aula, o professor explicando e eles aqui, fazendo uma live. E é um vício. É vício, vício. E o que a criança não entende? Que ela nunca vai ganhar. Porque é como o cassino. O cassino nunca perde. Gente, nunca perde. Quem já visitou um cassino? Eu já fiz vários trabalhos, documentários lá nos Estados Unidos, inclusive em relação aos cassinos. Não existe a possibilidade do cassino perder. Entende? Mas você é adulto, você é maior de idade, o dinheiro é seu, infelizmente, se você quer jogar naquilo. E, assim, lá eles usam milhares de técnicas, te dão bebida, a luz, você não vê a luz do dia, então você não vê o tempo passar, tem a velocidade, o croupilha é muito esperto, e bebida, 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 chega, você já está, você já está. Hoje você enfia o cartão de crédito, no passado era moeda naqueles caça-níqueis. Agora você já coloca, você não sabe nem quanto que está destruindo o seu cartão de crédito. Agora, olha, Shelly, essa criança, ela não sabe como é o funcionamento. E, enfim, saiu agora até uma denúncia, a gente também está trabalhando em relação a isso, que esses influenciadores, vamos dizer, que estavam recebendo dessas bets, eles tinham um programa diferente do que o usuário comum. Então, ele conseguia ganhar, mas o outro jamais, porque eles, gente, enfiem na cabeça, vocês não vão ganhar. A pessoa fala, não, mas eu ganhei em 100, e depois você continua jogando e você perdeu quanto? Mil, né? É mais ou menos isso, essa é a conta. Porque aí você entra naquela, agora ganhei em 100 reais, daqui a pouco você perdeu mil. E a criança e o adolescente tem algo pior ainda, porque às vezes nem é sobre ganhar, é sobre participar. Entre pertencer e ser autêntico, o ser humano vai escolher pertencer. E se todos os meus amigos estão jogando, se todos eles têm celular, se todos começaram a ver pornografia e ficam falando disso, não importa se eu tenho 9 anos de idade, que a média de visualização de pornografia mundial é 9, e outro dia eu vi alguém falando no Brasil de 7, que não é porque procurou. Se todo mundo está falando disso, todo mundo está vendo isso, todo mundo está dançando essa dancinha super sensualizada, se eu não fizer, eu fico de fora. E é uma idade que a gente precisa de pertencimento para sobreviver. A gente não quer ser excluído. A gente estava falando de nome antes de começar. Eu não queria chamar Sheili, eu não gostava do meu nome, eu achava muito esquisito. Eu queria chamar Sheila. Eu falava, por que minha mãe não me deu o nome de Sheila, que era um nome comum? Hoje eu adoro ter um nome que ninguém tem. Mas quando era criança e adolescente, era horrível. Então, ser diferente a gente não quer. Então, todos começam a jogar, todos começam a compartilhar. Eu quero participar, não é nem pensando se eu vou ganhar ou não, sabe? E aí é muito interessante, porque esse é um trabalho que poderia, de fato, ser feito nas escolas. A importância de ser diferente. E como é bom ser diferente. Como é bom, às vezes, você ser único. E talvez você seja único mesmo. E não tem problema nenhum. A diferença é muito positiva. Ela não é negativa. Mas não é falado. E aí a gente vê aquela quantidade de bullying horroroso, de cyberbullying também, que você deve ter muito contato. Mas eu acho que você precisa ter política pública. Gente, é legal ser diferente. Eu sempre digo também, é muito bacana ser diferente. Não tem problema nenhum. E já teve iniciativas. Teve uma iniciativa incrível chamada Escola Sem Homofobia, que essencialmente era uma apostila para os professores abordarem sobre diversidade em sala de aula. Diversidade de gênero, papéis masculino e feminino, e que também falava da diversidade e orientação sexual. Essa apostila eu baixei. Ela estava disponível. Ela foi... Vários órgãos botaram a mão, até fazer esse material. Um material super legal. Que foi o material que foi apelidado de kit gay. E foi proibido de ser distribuído nas escolas. Lembra lá do kit gay? Lembro. Depois que apelidaram de kit gay, eu falei, cara, vamos ver o que é isso aí. Você pode, inclusive, se você está ouvindo, baixar esse material. É um material incrível, porque o professor não sabe por onde começar. Então, ali falava como você sugeria discussões na sala. Era um material maravilhoso. Mas por ele ter sido apelidado de kit gay, e aí inventaram essa expressão de... Como é que eles falam? De gênero que não existe? Essa coisa que inventaram para... Ideologia de gênero. Inventaram esse negócio. E aí só para... Então, tem iniciativas que vão nesse sentido, e elas são deturpadas para que as pessoas não recebam educação. Era muito bom o material. E a gente precisa divulgar isso. Até porque as maiores vítimas, e a gente também sempre fala aqui, de violência sexual e de estupro, são meninas de 0 a 12 anos. Então, o que acontece? Você não dá aula de educação sexual, e eu acho que tinha que dar desde... Quando é bem pequenininha, sabe? Eu acho que a partir dos dois anos de idade, já pode começar a educação sexual em casa, na escolinha. Na linguagem dela. Sim. Você não vai dar para um menino de 16 anos a mesma coisa que você está dando explicação para uma criança de 2, 3 anos. Mas saber que é inapropriado tocar o corpo, fazer coisas, você não pode fazer na frente de um adulto, o adulto não pode pedir isso. Quem pode tocar os nomes corretos. Exatamente. Não adianta ficar chamando de florzinha e isso, porque a criança precisa entender o que é. Não pode mexer na sua vagina. O que é uma vagina? Porque faz parte do seu corpo. A gente não fala nariz? Total, total. Lembra a musiquinha? Olho, nariz, orelha e boca. É, mas pula, né? Ombro, perna e pé. Aqui não existe nada na música. Aí você explicar, porque se a criança souber, ela tem uma vantagem e ela consegue, inclusive, entender o que está acontecendo com ela. Hoje em dia, nada é feito. Essas crianças, não sabem que estão sofrendo violência, não sabem que estão sendo abusadas, porque ela olha e, na grande maioria das vezes, infelizmente, esse abuso com crianças é dentro de casar. É o pai, é o padrasto, é o avô, é o irmão, é um tio, é um primo. Muitas vezes as mães sabem e fingem que não estão vendo, que eu não consigo entender essa postura de determinadas mulheres. Mas ela não é difícil de entender também. É seu filho e sua filha. Isso precisa ser denunciado, isso é gravíssimo. É, mas, por exemplo, um caso que eu conheci numa cidade pequena, a menina contou para a colega que sofria violência por parte do padrasto. Ela tinha uma irmã pequena, que a mãe que estava em casa, então era ela e uma irmã bebê, e aí a escola foi atrás, ficou sabendo, foi atrás, e chamaram o conselho e tudo, e chegou-se numa coisa que era o seguinte, ou esse cara sai da sua casa ou a sua filha não vai poder ficar nítimo. Não dá. Ela escolheu ficar com o cara. E aí isso parece absurdo para nós, mas se você colocar em perspectiva, a gente não sabe a ameaça que ela sofre, a gente não sabe para onde ela vai com aquela criança, se ela tem rede de apoio, se ela tem familiares. Então é muito difícil. Enquanto a gente não pensar isso de forma sistêmica, do tipo, tá, essa mulher vai correr para onde, então? Para onde ela vai? Com os outros filhos, por exemplo, e com a criança que está sofrendo violência. Ela vai para a casa de um parente? Ela tem um parente para ir? A gente tem casa de acolhidas, de mulheres? O que acontece? Não estou dizendo que está correto. Eu só estou dizendo que... Você entende. Quem está lá na vida ali, sabendo o tipo de ameaça que sofre, tem homens que engravidam mulheres para elas não irem embora. Sim. Então, violência patrimonial, então ela não tem acesso a dinheiro nenhum, ele já ameaçou tirar os outros filhos dela. O negócio é tão complicado. Violência financeira. Então, assim, só para dar uma complexidade, porque a gente não cria os lugares para apoiar, e aí depois a gente diz, como é que não fez isso? Mas aí é que está. Sabe o que acontece? Esses lugares existem. É que não temos... A gente não divulga, precisamos de divulgar mais. Eu acho que esse é um trabalho seu, meu aqui também, para mostrar que existe uma necessidade de mais lugares de acolhimento para essas mulheres e para essas crianças. A gente precisa... Eu estou fazendo um trabalho bastante grande com mulheres do mercado financeiro para ajudar essas mulheres que se tornaram vítimas dessa dependência financeira, dessa dependência econômica. Como é que a gente tira essas mulheres? Porque um dos maiores medos... Fala assim, mas eu não trabalho, eu não ganho dinheiro, porque ao longo daquela coisa, enfim, esse ciclo horroroso da violência, uma das questões é deixar essa mulher dependente. Claro. E aí como é que a gente transforma essa mulher em um ser independente? E romantizar isso culturalmente como se fosse lindo ela não ter que trabalhar. É, tipo, eu não trabalho. Gente, isso é péssimo. Você tem que ter independência financeira. Não interessa. Seu marido pode ganhar 200 vezes mais que você, está tudo certo, mas você precisa ganhar o seu dinheiro, você precisa ser independente. Isso é só vontade política. Eu visitei uma cidade aqui perto, onde você... E agora me fugiu o nome da cidade. Mas você chega lá na delegacia da mulher, tem psicólogos que podem te orientar. E no mesmo complexo onde tem a delegacia, tem a secretaria da mulher e tem cursos. porque eles sabem que essa vai ser uma dor da mulher que sofre violência, vai ser o financeiro, muitas vezes. Então ali ela já pode fazer curso de manicure, para trabalhar em hotel, para trabalhar no seu... Dentro, tudo fica junto. Assim, é muito legal. Então é uma vontade política de deixar tudo isso... E aí eles já têm parceria para que ela já possa sair empregada, sabe? todo o sistema funcionando. E isso, conversando até com essas mulheres do mercado financeiro, essas mulheres que começam a empreender, de alguma forma, é isso, né? Às vezes vão começar a fazer bolo, coisas... Enfim, porque elas estão muito tempo afastadas, inclusive, do mercado de trabalho, é muito difícil a recolocação, elas acabam empreendendo. Essas mulheres são multiplicadoras. É muito interessante isso, mas isso precisa de mais investimento. Eu não digo investimento só financeiro, não é investimento em publicizar tudo isso, a gente mostrar. Porque é o que você falou, a pessoa que está naquele véu do medo, ela não sabe nem onde procurar. Ela tem medo até de pegar o telefone, sei lá, ou um computador e fazer uma pesquisa, porque ela sabe que o marido está olhando. Deixa eu ver o que você pesquisou. De ir na delegacia, de denúncia... A gente tem que ensinar essas mulheres educação digital, porque são analfabetas digitais também, muitas. Então, assim, isso não é um trabalho só de mulher com mulher, é um trabalho da sociedade com essas mulheres, de nós mulheres, dos homens, enfim, todos nós precisamos fazer alguma coisa para ajudarmos essas vítimas. Porque o que acontece? Infelizmente, isso aí na frente vai se tornar uma bola de neve, um problema muito grande lá na frente, que vai virar um problema de segurança pública. É isso, porque esse ciclo de violência com as mulheres, ele termina em feminicídios, ele termina em homicídios, porque vai chegar uma hora que a criança não quer mais. E aí, como que não quer mais? Se você não fizer o que eu estou te mandando, eu vou te matar. E a gente já fez vários casos de, infelizmente, de meninas, adolescentes, que acabaram mortas. ou pelos seus agressores sexuais, ou porque tiraram a vida, porque não aguentaram. É muito comum também. A pressão é muito grande. Então, quando a gente... E ninguém para, porque todo mundo tem aquela coisa, o tabu do suicídio. A gente tem que parar de jogar a poeira para debaixo do tapete e tentar entender por que é que esse número cresce. E cresce entre os mais jovens. O que é que está acontecendo? Precisamos de dados e a gente precisa de ciência, científico, entender o que está acontecendo, por que fez isso, o que era... Porque a gente fica pensando só aqui, no suicídio. Mas o que veio antes? O que estava acontecendo antes? Qual era a história? Então, a gente precisa se debruçar. É muito importante. Eu digo que, hoje, o nosso trabalho também, ele vai além do jornalismo, além dos documentários. A gente passou a abrir porta para as vítimas também. tentar entender qual é a dificuldade delas. Tentar... Porque a gente tem acesso a muita coisa. Acesso a... Sabe, vem cá. Vamos sensibilizar? Quando eu digo assim, o mercado financeiro está... Está sensível a essa dor? Por que eu tenho acesso a isso aqui? Então, como é que eu passo todo esse conhecimento que eu tenho, essa minha rede também, que é muito grande, para ajudar essas pessoas? Porque é desta forma que a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Enquanto a gente educa homens no paralelo. Porque se eles pararem de violentar a gente... Ah, mas tem mulher que violenta. Tem, mas se os homens pararem, já vai ser tão pouca coisa que a gente vai ter que lidar, né? É, não. Se você for comparar, é ridículo. É ridículo, assim. Quando a gente... Sei lá, de 100% dos casos que nós fizemos de violência, a gente vai tirar as crianças, tá? Vamos pegar os seres adultos. Eu acho que ainda 2% são homens. 98% são mulheres. Tem, tem. Tem umas mulheres loucas que resolvem, né? Sim. Enfim. É mascular homem, que batem, enfim. E tem de tudo. Mas a gente está falando de 2%. Você está falando de coisas tão importantes, está passando tanta coisa na minha cabeça, quando você falou, né? O que está acontecendo? O suicídio. Aqui em São Paulo, principalmente na pandemia, teve suicídios em escolas muito conhecidas. E aí as pessoas ficaram muito alarmadas. Sim. E principalmente de meninas, aumentou muito. E eu, de um grupo que eu participo, uma mãe veio me contar que a filha dela tentou suicídio. Então, depois que a filha dela tentou suicídio, eles foram tentar entender. E a filha dela participava de um grupo de ódio. E que ensinava o que ela deveria fazer se ela quisesse realmente morrer, se ela quisesse só quebrar uma perna, e chamar a atenção. E que também ela deveria dizer para a mãe que ela tinha... Eles ensinavam ela a dizer para a mãe que a mãe não podia invadir a privacidade dela para ver o celular. Então, a mãe não mexia no celular dela porque ela dizia que a mãe não podia invadir a privacidade dela. Mas isso também era ensinado pelo grupo. E aí, claro, a polícia investigou. E depois que elas começaram essa investigação, foi abordado o tema em sala de aula e descobriram que outra menina da mesma sala também estava sofrendo a mesma coisa. Já tinha tido tentativa, porque não conversavam entre si. Então, a gente acha, às vezes, que as coisas parecem que estão sempre em outro lugar. A gente está olhando de um jeito. Quando você vai investigar... Porque acabou que eu virei um pouquinho investigadora. Eu fico lá pensando nas coisas. Lógico, e da melhor qualidade. Quando você vai investigando, as coisas são outras. E até me chamou muito a atenção sua... Você me chamou muito a atenção quando você estava lá com o Rafinha, quando você falou desse caso que ficou famoso agora em São Paulo, de um rapaz que matou a família, matou os pais e a irmã e saiu nas redes que ele teria, nas reportagens, que ele teria feito isso porque o pai proibiu ele de acessar o celular. Eu, em nenhum momento, divulguei isso. Me recusei a falar desse caso porque eu falei, isso não faz sentido. Não faz sentido. Ok. A criança ou adolescente pode se estressar por estar sem celular. Eu já vi imagens reais da criança ter até uma crise de pânico, assim, quando você tira o celular da mão dela. De ansiedade. Que não é o vídeo fake de uma menina que se joga no chão e fala que quer um iPhone. As pessoas ficaram compartilhando também um vídeo que é mentiroso. Ninguém pesquisa, né? Todo mundo sai compartilhando. E aí eu vi você falando que não, que ele participava de um grupo. De um machã. De um machã, de um grupo de ódio. E aí, gente, e os pais não têm ideia de que isso existe. Eu conheço esses grupos porque eu acompanho o trabalho da Lola, que pesquisa eles há, sei lá, mais de 20 anos. E eu já imagino, a maioria das violências que estão acontecendo hoje, gente, tem a ver com influência de algum lugar na internet. Sim, porque o que acontece? Esses adolescentes vão... E assim, nós fomos adolescentes. Eu acho que o maior conselho que a gente pode dar para os pais, para os adultos que nos escutam, é assim, volta para a sua época de 12, 13, 14, 15 anos. Lembra? Como você era, como eu era. Gente, adolescente é um ser curioso. Tudo que é proibido é mais gostoso, não é? Sempre. Ah, meu pai falou que não é bom, então é aí que eu quero entrar. Por que ele falou que não é bom? Porque assim, não basta dizer que não é bom. É isso que, de novo, a gente também tem que explicar para os pais que eles precisam mudar a forma de se comunicar. E você é muito boa, precisamos da sua ajuda, Shelly. Não é só dizer que não é bom, tem que explicar por que que não é bom. Onde está o perigo ali? E não é uma coisa, ah, porque meu pai e minha mãe são ruins. Não, aqui existe um perigo e é um perigo potente, não é um perigo qualquer. E o que acontece? Esse universo da Deep Web, da Dark Web, essas chances, eles são lugares nocivos. É assim, é o esgoto do esgoto. Eu achei vários esgotos nas redes sociais, Discord, Instagram, Telegram, mas ali você vai descer num esgoto, esses adolescentes descem no esgoto sem proteção nenhuma, você vai sair dali muito mal. Aquilo mexe com as suas questões mentais. Muitos desses adolescentes são pessoas que sofrem de problemas, de transtornos de saúde mental, dos mais variados. Pode ter um transtorno de ansiedade, um transtorno do espectro autista, pode ter, enfim, vários. Dos mais leves aos mais pesados. E até pessoas com doenças mentais mesmo, que aí eu vou dizer, tem esquizofrenia e tudo mais, vão para aquele lugar. Eles se reúnem de forma anônima, o grande anonimato da internet. Você se esconde, aí você vai pegar todo aquele teu monstro, eu não sei que é teu monstro interior, porque a gente está falando de seres humanos. Toda vez, eu aprendi isso também com os psicólogos forenses, que toda vez que a gente chama aquela pessoa de monstro, a gente tira a visão de que ela é um indivíduo. E aí está tudo bem ele fazer aquilo, porque ele é um monstro. Não, ele é um ser humano perverso, é doente e ruim. É o teu vizinho. E que por que é que ele tem esse desejo tão grande e latente da morte, enfim, desse lugar tão sombrio? E aí ele vai parar lá dentro, sem a menor supervisão. Não tem a supervisão. E ele sabe que é proibido e não explicou. E ele está vendo um monte de coisa que é horrível. O que ele faz? Ele vai fazer amigos. Mas será que, de fato, aquelas pessoas são suas amigas? Aquelas pessoas que estão ali, e tem muitos, que eles estão procurando os vulneráveis. Claro. Para o quê? Sabe? Satisfazer aquela sanha de violência deles. Mas sabe o que eu estou ouvindo você falar? E eu estou pensando, porque eu ia dizer assim, olha, é importante os pais entenderem também que quando a gente fala grupo de ódio, a gente não está falando do grupo que não gosta do Bolsonaro ou que não gosta do Lula. Não é o teu grupinho de ódio, do grupo da família que fala mal de alguém. Mas, ao mesmo tempo, é um grupo de pessoas que vai induzir essas mais vulneráveis a fazer coisas que elas não fariam. Que foi o que aconteceu também nos grupos dos adultos. A gente tem um problema de como é que o adulto vai entender e entender o que é um grupo de ódio e cuidar para que o seu adolescente não participe disso, perceber os sinais, se ele, muitas vezes, acaba entrando em grupos extremos ao ponto de invadir um congresso. Porque quem estava articulando não foi lá. Não vai correr o risco de ser preso. São os famosos mandantes, né? Eles dizem que eles não sujam as mãos, em todos os níveis. Mas, olha só o que interessante que eles fazem com esses adolescentes nessa chance. Eles vão instigando, instigando. E aí, esse menino, que é um menino adotado, que, gente, é de um altruísmo incrível você adotar uma criança, sabe? A gente está aí gritando agora com essa questão da pele. E as pessoas... Não, deixa nascer e coloca para adoção. Olha o problema. Desconhecimento. É, completo. É a pessoa que nunca frequentou um orfanato. Nunca lidou com vítimas. Exatamente. Aquilo virou um depósito de crianças que, enfim, os pequenininhos eles ainda querem, ficou adulto. Então, aquilo ficou relegado ali. E esse rapaz começa a ter uma questão até onde um problema cognitivo que ele não entende isso. O quão bacana? Ele foi adotado, cara. E, assim, a gente até foi levantar informação de uma família que era amorosa. O pai era um guarda civil metropolitano. Era uma pessoa talvez mais rígida. Mas, assim, rígida no quê? Menino tem que estudar, tem que ser alguém na vida. Que é isso que os pais querem para os filhos. Só que, lá dentro, ele começa a destilar o ódio dele, porque ele era um menino adotado, ele não gostava daquilo. E, assim, o que é muito triste, porque ele faz o post no dia 12 de maio, que é o dia das mães, e ele escreve, enfim, um texto horrível, assim, destilando o ódio àquela família, e ele explica como ele vai matar a família. E ele exatamente mata como está escrito no dia 17. Ele mata o pai, a mãe e a irmã. Ele diz que ele vai matar a mãe com uma facada, que era a única, porque a irmã com um tiro, o pai com um tiro, e a irmã com uma facada, a mãe com uma facada. Ele dá um tiro na mãe. O que ele faz? Ele pega a faca e vai enfincar, porque é para ficar a cena do jeito que ele tinha escrito ali. Como ele disse que faria para essas pessoas que estavam incentivando ele. E para que não haja dúvidas de que era ele. Gente, quando a gente se deparou com aquilo, eu falei, meu Deus do céu. E sabe o que é triste? Essas chãs são muito racistas. Então, o que eles querem? Aquela loucura de Goebbels, o ariano, loiro, de olho branquinho, de olho azul, a raça pura. Gente, pelo amor de Deus, puta de uma coisa idiota, algum brasileiro, por mais branco, loiro, de olho azul, ele é misturado. Gente, acabou. Não tem isso aqui. E aquilo é todo um exercício maluco da cabeça daquela gente de um regime de exceção. Vamos eliminar todo um povo para a gente ter uma dominação. Enfim, gente louca que acredita naquilo. E eles começam a destruir o rapaz, porque ele não é um branquinho. Então, é pardofegue. Então, como se ele tivesse desonrado aquela chã. Como que você comete esta atrocidade dentro do nosso universo? Você não é... Você não está... Eles incentivam todos a fazerem aquele tipo de coisa para ficarem famosos ali dentro. Mas como ele não é branco o suficiente para o grupo... Para poder ganhar a vantagem. Que ele achava que fazia parte. Exatamente. Olha só. Ele é excluído do próprio grupo de ódio que ele participava. É uma... É assim... Eu digo, a gente precisa muito do pessoal da área da psicologia para entender todo esse universo, porque é uma coisa tão doente. Mas é tão importante essa investigação e saber esses detalhes. Porque o que eu vejo também? As pessoas subestimam muito os adolescentes. Eles conseguem entender essa história. Se eu chego lá e explico o que é um grupo de ódio, esse menino participava, olha como ele conversava ali dentro, ele acaba fazendo isso e depois, inclusive, ou seja, eles não são seus amigos de verdade. Por mais que tenha gente ali, é a sua família que vai te acolher quando der ruim. Eu conto os casos quando eu falo com adolescentes que eu falo mais com adultos ali nas redes, mas as pessoas me chamam para dar palestra em várias prefeituras e projetos. Enfim, eu estou sempre por aí dando palestra para alguém e começaram a me chamar para falar com criança e para falar com adolescente. Eu mostro o caso, aquele caso da menina de 12 anos que foi parar no Maranhão. Eles conseguem entender, gente. E eles já sabem muito, não é que eles sabem mais, eles não sabem mais do que os adultos, mas eles têm acesso a muito mais coisa do que a gente imagina. A maioria já sofreu algum tipo de assédio violento de alguém que mandou imagem íntima. a maioria já sofreu algum tipo de bullying e não te contou. Cara, eu tenho uma amiga próxima, ela descobriu que o filho estava sofrendo bullying há um ano. Ela não sabia. O menino chegava, ela foi chamada na escola e ela só entendeu o tamanho do problema quando o professor de educação física não reconheceu o filho dela. E fazia um ano que ele estudava lá, porque ele estava sem máscara e sem capuz. Ele saía de casa normal, mas na escola ele só andava de capuz e máscara. Ela não sabia. Então, o professor não conseguia reconhecer ele sem. E ela nunca conseguiu descobrir, ela me contou o motivo que bullying ele sofria, mas ela tirou ele daquela escola e hoje ele está ótimo, está numa outra escola, está feliz, conversa, tem amigos, tudo o que contaram para ela que ele não tinha. Mas em casa ele fazia uma cena para a mãe para não preocupá-la, provavelmente. Até hoje ela não sabe se foi alguma coisa com aspecto físico dele, porque uma coisa que eu explico sempre é que a criança na mão de um criminoso ela é produto. mesmo que seja na mão do criminoso coleguinha dela. A gente é adulto, os criminosos vão nos encontrar, eles vão querer dinheiro. Só que criança e adolescente não tem dinheiro, então ele vai tentar transformar eles em produto, transformá-los em dinheiro. E aí a imagem, vídeo, geralmente isso vai para a pornografia e vai para a sexualidade, por isso a educação sexual é tão fundamental. O bullying geralmente tem a ver com sexualidade também. Ah, ela já deu, ela não deu, ele é viado, ela não sei o quê. Porque se você vai ver, eu recebo nas escolas que me chamam para falar de bullying, geralmente tem a ver com isso. Ou crianças e adolescentes racializados, que principalmente negros, claro, mas tem também aquela criança venezuelana que é a única na turma. O nordestino. O de origem oriental, o nordestino, enfim, que é racializada dentro daquele grupinho, mas especialmente crianças negras. E tudo tem a ver com o corpo, com a aparência, então provavelmente estavam pegando o pé dele porque é muito magro, porque é muito alto, porque é muito preto, porque usa óculos, alguma coisa, mas ela não conseguiu descobrir de tão traumatizado que ele ficou. E o que acontece, Shaili? Tem um dado importante que, quando a gente fala de criança e adolescente, eles não têm os freios morais já completamente, vamos dizer, estabelecidos. Então, é mais complicado ainda, porque um adulto sabe, já tem aquela coisa do freio moral, então, assim, ele entende a consequência daquilo. O adolescente, muitas vezes, não entende, acha que é brincadeira. Isso aqui é tudo brincadeira, não vai dar em nada. Não, não é uma brincadeira. A gente está lidando com seres humanos. Mas sabe uma outra coisa que eu fiz com as minhas filhas? Eu só contei para elas depois que elas estavam com mais de 18 anos. Eu tinha, em todos os eletrônicos, telefone, celular, tablet, eu tinha espião. Não que eu quisesse ver o que a menina estava fazendo em termos de assim, você está destruindo a privacidade delas. Não, elas não sabiam, só ficaram sabendo depois mais velhas, porque eu contei, ficaram com um pouquinho de raiva de mim. Foram uns três meses, mas depois passou. Hoje elas agradecem. Mas eu peguei minha filha mais nova sofrendo bullying. E aí tomei as providências, fui na escola, conversei, sabe? Sem... para tentar ajudá-la ali. Porque, assim, a gente precisa... Naquele momento, foi aquilo que me veio na cabeça. Eu preciso proteger as minhas filhas de alguma forma. Porque você está... É responsabilidade dos adultos. Eles são ingênuos porque eles têm que ser... Eles são crianças, eles são adolescentes. Não pode achar que eles têm que se proteger. É uma maldade. A gente tem que proteger eles. Claro que, se a gente teve a primeira condenação por cyberbullying, agora em 2024, foi uma menina de 10 anos que estava praticando bullying com a coleguinha de 10 anos. E os pais responderam judicialmente. Eles tiveram que pagar uma multa de 13 mil reais. A menina saiu da escola. Era uma menina de 10 anos, gente. Olha como a gente está criando eles, né? Então, tanto os pais... Porque a gente tem que pensar, quando a gente fala de bullying na escola, que as duas crianças estão em sofrimento. Tanto a que está sendo a vítima, quanto a que está sendo a agressora. Alguma coisa está acontecendo com essa criança agressora para que ela esteja tendo esse comportamento. Alguma agressão ela está sofrendo. Ela está, de alguma forma, não é do nada que ela começa a fazer bullying com alguém. Muitas vezes já sofreu bullying, muitas vezes sofre bullying em casa. Bullying em casa é muito comum. É um bullying que a gente esquece de falar, mas é um bullying que os próprios pais fazem, que o irmão faz e vai naturalizando. Que o pai faz com a mãe. E aí a criança vê aquilo e ela começa a reproduzir na escola. É. Um filme que, enfim, todo mundo gosta, vamos lembrar do nosso querido Paulo Gustavo, mas ele escancara. A mãe fazia bullying com a menina. Menina, ou não vai comer isso porque você está gorda demais, por isso que você está gorda, você vai explodir. São coisas que, assim, são inapropriadas. Aquilo vai destruindo a pessoa. Entende? gordura não é legal pela questão da saúde física da pessoa. Não é porque é bonito, porque é feio. Porque bonito e feio é uma coisa muito particular. E se estiver interferindo na saúde, porque tem gente magra que está péssima, né? Exatamente. De saúde. E aí o que acontece? Mas quando você vê um filme desse, você fala assim, ah, está vendo? Eu também vou falar, minha filha também está gorda enorme, vou falar que ela está gorda. Outro aqui. Entende? Não. É, no fim, tudo vai esbarrar na nossa cultura porque a gente tem essa coisa de achar que criança não é gente. Eu penso, penso, penso nisso. Para mim, é sempre o mesmo lugar que me vem. Que todas essas... A gente mata criança espancada toda semana no Brasil. Espancada. Meu Deus. A violência sexual é uma face da violência geral que a gente tem contra crianças e adolescentes e contra mulheres. Então, eu tenho ali... Eu acho... E uma vez eu coloquei isso. Eu sempre falo isso. Criança é um ser humano com direitos. Não é propriedade da família. Aí uma pessoa diz, então é propriedade de quem? Do governo? Eu que pago as contas? Eu que dou casa, comida para essa criança? Eu falo, não é propriedade de ninguém porque ninguém é de um ser humano. E esse argumento, ele é super perigoso. Ele vem da nossa educação tradicional e violenta. Tem muitos homens que abusam de suas filhas e o argumento deles é esse. Porque lá no grupo eu tenho vários depoimentos. Tem uma moça que ela... Ela é minha, né? Eu te dei a vida e eu tiro quando eu quiser. As pessoas acham que o padrasto violenta mais do que o pai. Não, só pode ser um padrasto, então, se violentou. Não, o pai, porque o pai entende que ele é dono daquele ser humano. Que ele é dono das crianças que estão em casa. Então, ele pode bater, ele pode humilhar, ele pode trancafiar, ele pode o que ele quiser porque ele é dono. Então, se a gente não tirar essa ideia de que a gente é dono das crianças, nós não vamos conseguir mudar essa cultura. É uma sociedade quase que bestial, é a coisa de bestas humanas. E aí a gente joga isso tudo para dentro desse universo digital, que virou um grande coliseu digital. Me diga uma coisa, Shaili, como que você tem lidado, inclusive, com as plataformas? Elas te escutam? Imagina! Não, né? Não, não é que não. A gente tem que falar, que eu sei que não. Eu acho super importante falar disso porque as pessoas confundem muito regulação das redes com censura. E eu acho que elas fizeram isso intencionalmente para confundir as pessoas. Aí eu gosto de lembrar quando o WhatsApp saiu fora do ar há uns anos atrás e as pessoas começaram a usar Telegram no Brasil. Ficaram indignadas, não podiam usar o WhatsApp. Por que elas não podiam usar o WhatsApp? Porque o WhatsApp não queria passar as informações de uma rede de... Pedro... Pode falar. De abusadores sexuais. De uma rede de abusadores sexuais de criança. E aí, muito sabiamente, algum juiz disse então, vocês não vão atuar no Brasil. Beleza. Recentemente, o Telegram saiu do ar. Por que o Telegram saiu do ar? Gente, porque eles não queriam dar informações sobre gente que estava planejando ataque em escola. Sabiamente, a galera falou então, vocês não vão atuar no Brasil, vocês vão ficar fora do ar. E as pessoas, meu Deus, estão, cadê? Eu não posso usar o Telegram, liberdade de expressão. Gente, não pode ser assim. Para eu entrar num edifício hoje aqui em São Paulo, eu tenho que fazer reconhecimento facial. qualquer prédiozinho tem que entrar. É reconhecimento facial, blá, blá, blá. Para fazer uma conta no Instagram, um e-mail falso basta. Então, por que é tão bom para o criminoso ficar ali dentro? primeiro que ele geralmente não é achado. Sim, a gente deixa pegadas digitais, mas ele já sabe que provavelmente não vão achar ele. Quando acharem o fato dele não ter tido contato direto com a vítima, geralmente são penas menores. E ele tem uma potência muito maior. Para ele também não é bom ter que, sei lá, te assaltar, violentar você presencialmente, porque vai que você faz jiu-jitsu, né? Ele também não quer se enfiar numa intriga. Então, para ele é tão bom e a gente deixa ele lá e a plataforma... Tem o caso de uma mãe, eu gosto de contar esse caso, eu entrevistei ela, foi preso um pedófilo na cidade dela, de Maricá, no Rio de Janeiro. Facinho de encontrar a reportagem aí. O cara estava abusando de uma criança de três anos. Tinha vídeo para confirmar, o cara foi preso imediatamente. Só que esse cara prestava serviço para o mesmo lugar que ela, que é essa mãe com a qual eu conversei. No mesmo dia que ele foi preso, ela até falou, não, não é possível que seja ele confundido. Não, mas era o cara mesmo. Descobriram que ele tinha um perfil no Instagram com fotos das crianças da comunidade. E 95% das fotos eram da filha dela. Tudo que essa mulher postou nas redes sociais, desde que a filha nasceu, foto dela saindo da maternidade com a filha no colo, ele copiou e colou num perfil que, se você ver, você acha que é de uma criança. Inclusive, é Fulaninha pelo Mundo, o nome de uma criança pelo Mundo, Mariana pelo Mundo. Não é esse, mas é um outro nome. E todas as fotos são dessa mulher e da família dela e de algumas outras crianças que interagiam com essa menina. Não tem nada indecente, porque ela nunca postou uma foto da menina de calcinha e tal. Quando ela viu isso, ela se apavorou, porque quem que segue um criminoso sexual? Tinha mais de mil seguidores. E aí, ela, desesperada, tentou falar com o Instagram e começou a fazer uma campanha. Foi assim que eu conheci ela. Cheiria ajuda a derrubar, porque é um cara, papapá. Aí eu falei, meu Deus, eu não conseguia dormir. Eu falei, meu Deus, se fosse minha filha, eu acho que eu estava na frente da meta do prédio da meta jogando tinta vermelha. Sabe? Porque quando roubaram a minha conta e eles não devolviam, mesmo eu com o advogado em cima, eu fui para a frente da meta aqui em São Paulo com carcasses escritos em inglês, porque fora do Brasil não é essa a coisa de ficar roubando conta de todo mundo. O perfil que apoia crianças foi invadido, tirem eles de lá. Eles ligaram para o meu advogado e falaram para me tirar de lá. Ele falou, não, ela está tendo uma coisa emocional, eu não consigo lidar com a minha cliente. E eu falei, eu não saio. Até eles não me darem a conta, eu não saio. E aí me deram a conta, porque a gente sabe que é apertar um botão. Eu dou aula em faculdade de tecnologia. Todas as empresas que eu atendo curatória e tecnologia. Mas enfim, voltando para o caso dela. Eu entrevistei ela oito dias depois que o cara já estava preso com uma advogada que voluntariamente estava ajudando ela e as famílias. Elas me disseram que eu já tinha entrado em contato com o Ministério Público. Eu tenho esse vídeo lá. Ela falando que nunca imaginou que alguém poderia roubar fotos da filha dela e criar um perfil. Isso nunca tinha passado na cabeça dela se ela soubesse. Imagina, chocada. Muito bem. Passaram-se oito meses e eu fui participar de um TEDx recentemente falando desse tema. E aí eu liguei para ela porque eu queria contar essa história para perguntar quanto tempo levou para elas conseguirem tirar do ar. Não tiraram. Está no ar. Porque não fere as diretrizes da plataforma. É de uma cara de pau. É de uma falta de tudo. Eu já recebi rios de criança nua dançando para a cama. Criança nua. Que foi vítima de um criminoso. Rios. No Instagram aberto. Eu não ando pela Deep Web. Eu não vou no chão. Eu nunca entrei na Deep Web. Eu não acesso Deep Web. Eu não faço trabalho ali. Eu trabalho com tudo que está aberto para todo mundo. Tudo que está na superfície. Só ali na superfície e já é essa escrutidão. Mas assim, as redes, elas não são cobradas de nada. É uma festa, gente. Não tem atendimento. Não tem ouvidoria. Não tem o básico. Nós não estamos pedindo uma reangulação. Nós estamos pedindo um básico. O mínimo que eu possa ir atrás dessa pessoa. O mínimo que eu possa tirar as fotos que um pedófilo colocou na rede, gente. Não, você tem toda a razão. Você sabe que a gente vai fazer muita coisa juntas, não é, Shelly? Tomara. A gente se une aqui porque eu também estou nessa batalha, eu digo, porque eu digo que lá na frente nós vamos ter boas vitórias. Porque eu também sou incansável. Realmente, quando eu boto foco, eu tenho hiperfoco, eu vou atrás até... Ai, eu também! Falo, eu quero que aquilo... Eu sou implacável. Esses criminosos do discórdio, no começo eles vinham e faziam palhaçada, piada. Eu falei, é? Então vai fazendo palhaçada e piada. Não, a gente não vai ser preso. Eu falei, ah, mas vai. Temos hoje já 81 pessoas detidas, entre apreendidas, porque são menores de 18, ou presas, maiores de 18. Eu te digo que a gente ajudou em 80% desses casos. Ai, que maravilha. Eu falei, vocês vão ser presos. E aí, o que acontece hoje? Eles têm medo, porque a Carla é tóxica. Então, a Carla está perto e eles começam a ficar nervosos, porque assim, não vai acontecer nada. Não vai. Não vai. E eu digo que eu vou buscar outras pessoas para a gente trabalhar em conjunto, para a gente poder ajudar essas vítimas, porque essas vítimas, de fato, precisam de ajuda. A gente volta para o começo da nossa conversa, que não é o super-herói, não é o criminoso, é a vítima. Por que você faz isso? Por que eu faço isso? Pela vítima. É aquela criança, ou aquela mulher, ou aquela família. Gente, uma violência contra uma... Eu já fiz esse cálculo algumas vezes, sabe, Carla? Se eu tenho quatro em cada dez mulheres brasileiras violentadas durante a vida, somando aí a subnotificação, vai dar mais ou menos isso, praticamente metade da população. Com quantas pessoas convivem perto de você? No mínimo umas quatro, né? Elas são afetadas por essa violência que você sofreu. Quem me namora tem que lidar com os meus gatilhos, minhas irmãs, minha mãe, meus amigos mais próximos que vão ver um filme comigo e eu tenho que sair na metade do filme porque tem uma cena lá que me apavora e eu saio. Então, todos nós estamos vivendo as consequências da violência sexual. Todos. Não tem um brasileiro que não está, em alguma medida, sofrendo as consequências dessa violência. Por isso que é um negócio que a gente precisa olhar com mais detalhe e rápido. Então, a vítima não é só a vítima, é isso que eu queria colocar. A vítima é a vítima, é a pessoa que vai casar com a vítima, são os filhos que a vítima vai ter, isso se ela conseguir, se ela sobreviver, se ela não se matar, se ela não tirar a própria vida e mesmo que ela tire a própria vida, você vai ter uma família traumatizada, uma escola traumatizada porque perdeu o coleguinha. Uma comunidade. Você tem toda a comunidade sofrendo, a gente não precisa reconhecer isso. Uma vítima não é uma coisa individual, a vítima pequenininha, parece assim que a vítima é uma coisinha. Não, a vítima é uma família, no mínimo, ela é uma família. Me diga uma coisa, você volta mais vezes? Volto sim. Verdade, unindo forças. Você sabe que eu já vou te passar uns perfis para você investigar para mim. Gente, ela está falando, eu quero assumir esse compromisso ao vivo. Gente, olha o que vocês estão fazendo. Estamos criando. A gente está ali, a gente está de olho e a gente não dá paz. Eu não dou paz para agressor. E eu sou incansável. E digo, tem, lógico, uma rede de apoio muito grande, uma rede de colaboração gigante. Eles nem imaginam quem está por trás de muita coisa. E, assim, eles não são páreos. Então, que a gente avisa, parem de cometer crimes, porque o sistema penitenciário não gosta de vocês. Ainda tem isso. O sistema penitenciário, eu sempre falo, interessa a Fundação Casa, que também faz parte do sistema penitenciário. Uma penitenciária, eles gostam de traficante, de ladrão, essa galerinha deles. Eles não gostam de estuprador, eles não gostam de pessoas que fazem massacres em escola, eles não gostam de abusadores sexuais, porque vamos lembrar que a galera que está lá dentro do sistema também tem filha. Tem família. É família de alguém. tem irmã, tem mãe. Esses crimes não são aceitos. E aí, filho, não há o que fazer. Porque é aquele sistema que vai contra essas pessoas. E aquele sistema é cruel. É cruel e, enfim, aquelas pessoas, elas acabam, né, criando esse ecossistema. Você vai parar lá dentro? Você tem certeza que você quer parar lá dentro? Pensa duas vezes. É melhor, amigo, procurar outra coisa. Larga a criança, para de abusar da mulher, vai fazer outra coisa, porque aquele espaço é muito, muito complicado. E recado para os pais, só para eu não deixar de falar. Fale. Já aproveitando esse teu espaço, conversem sobre tudo sem tabus, nem que seja difícil. Sim. Porque o que eu vejo acontecer? A criança começa a se enredar, ser aliciada por um criminoso e em algum momento às vezes ela percebe que ela está numa situação complicada. Só que ela tem tanto medo do pai e da mãe por causa da forma com que a gente cria eles na base da chinelada que eles não vêm contar para a gente. E aí ele vai na direção do criminoso. A criança e o adolescente eles vão na direção do criminoso se eles não puderem correr para você. Então quando eles fizerem merda, eles têm que saber que eles podem correr para você. Sempre. Porque quem vai ajudar é a família. Só que se você não disser isso, se você sempre foi autoritário, pelo menos nesse quesito você fala assim, filho, por favor, se você der zica, fala comigo. Eu sempre vou te acolher melhor do que um criminoso que está do outro lado. Porque no medo as crianças vão na direção dos criminosos. É impressionante. É verdade. E aí, Shelly, a gente chegou no final aqui no momento filosófico do programa. Mais filosófico. Cinco perguntas aqui para você escolher uma e responder para a gente. Vamos ver o que é Shelly. É essa aqui. Ah, então vai embora. Está na sua frente. Eu nem sei o que ela escolheu. Vamos ver. Existe crime perfeito? Não sou tão especialista quanto você. Acho que existem crimes, sim, que as pessoas conseguem se safar, se é nesse sentido que as pessoas falam crimes perfeitos, porque a gente tem todo um sistema que colabora para que as pessoas se safem, como, por exemplo, a não regularização das redes, a falta de educação sexual nas escolas. Boa. Tudo isso contribui para que muitos crimes sejam perfeitos no sentido de não pegar a pessoa criminosa que organizou. Mas ele nunca vai ser perfeito no sentido de que ele está sempre gerando uma vítima, então ele vai ter o que é perfeito, né? E eu duvido que, mesmo que a pessoa seja um psicopata, alguma coisa acontece no meio do caminho, sabe? Então, eu acho que, mas em relação a sair impune, eu acho que existe. Mas mesmo posso parecer pessimista, mas desculpe, gente. Você tem toda a razão. Quando uma vítima se mata, por exemplo, sofreu um crime, ela acaba tirando a própria vida. É um horror, mas do ponto de vista do criminoso, talvez tenha sido. É uma questão da impunidade, você tem toda a razão, mas eu digo, eu tenho sempre uma frase, eu não acredito que exista crime perfeito, eu acredito que existam crimes mal investigados. Porque uma boa investigação, uma investigação bem feita, ela chega no criminoso. E aí, quando a gente tem essas pessoas, esses profissionais maravilhosos, a gente vira o jogo também. Por isso que a gente precisa de mais profissionais maravilhosos. Profissionais maravilhosos, e eu acompanho alguns, como aquela mãe que fez a investigação, agora retomaram esse caso da menina que apareceu esfaqueada na escola, ela virou uma investigadora. Ela deu um monte de jeito. Então, assim, quando as famílias se envolvem, eu acho que no fim, me emocionei, de graça, desculpa. Imagina. As pessoas me falam assim, porque eu mostro tanta coisa horrível nas minhas palestras, eu apavoro um pouco as pessoas com o meu conteúdo. O amor verdadeiro, o amor que acolhe, que protege, então não tenha medo você, pai e mãe, de errar tentando acertar, busca uma conversa, mesmo que ela seja desengonçada. O amor verdadeiro consegue, porque eu já vi tantos crimes serem solucionados pela força de pais e mães que não desistem nunca e que vão junto com esses profissionais e profissionais que depois de anos eles têm um clique e eles conseguem voltar num caso de 20 anos atrás e conseguir solucionar. É um negócio assim, tipo, é um amor pela vida e pelas pessoas que ele é grandioso e a gente precisa dar o lugar que ele tem. Exatamente. Sheili, eu adorei te conhecer, agora conta todas as suas redes sociais para a gente, como é que a gente te encontra, como as pessoas te encontram. É muito fácil, porque meu nome é tão esquisito, gente, que só vai ter eu, então eu vou soletrar para vocês conseguirem me achar. Tem guerra? A gente vai colocar embaixo também. Beleza, é Sheili, é S-H-E-Y-L-L-E, arroba Sheili em todas as redes. Sheili, muito obrigada pelo seu trabalho, você vai voltar aqui muitas vezes, todas as vezes que você quiser. Digo mais, as portas estão abertas para você, você também ganha aqui uma rede de apoio, pode contar com a gente nas investigações. Você não sabe se está a oferecer. Não, pode contar, olha, você vai encontrar aqui uma equipe de pessoas incríveis, eu digo assim, essas pessoas aqui são todas, eu tenho um amor por essa equipe enorme, a que está aqui dentro, a que está fora, aqui com a gente, são muitas pessoas no Brasil, fora do Brasil, são pessoas muito especiais. eu tenho, eu sempre digo que as pessoas falam, ah, Carla, é o seu trabalho, não, não é o meu trabalho, é o nosso trabalho, o trabalho dessas pessoas. E é por conta disso tudo que a gente está conseguindo caminhar, fazer coisas, mudar, sabe, algumas realidades, pressionar o nosso congresso, pressionar as plataformas, porque eu também não dou paz para elas, do jeito, eu estou ali, estou que nem grudo, igual um vampiro, até falar, vai ajudar ou não vai? É isso, mas seja sempre muito bem-vinda. Gente, a gente conversou hoje com a Sheili Kalef, essa mulher incrível, maravilhosa, que faz parte agora do time do Investigação Criminal também, e a gente espera vocês na próxima semana com mais um Pode e Ser.